Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, a Solana agora tem uma versão sintética do Bitcoin Então eles estão desenvolvendo como se fosse uma nova moeda lastreada em Bitcoin Será que esse negócio funciona? Será que vai dar certo? Será que faz sentido? Vamos comentar a respeito desse assunto, então já se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações Deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente E o primeiro link na descrição aí será referente ao treinamento que eu desenvolvi Que te ensina a fazer dinheiro com renda passiva e trade de criptomoedas Então vamos comentar aqui a respeito do assunto Então a Threshold Network, uma empresa que é financiada pela Threshold DAO Lançou um serviço para uma versão sintética também chamada por eles de tokenizada do Bitcoin Dentro da blockchain da Solana O sistema começa quando uma pessoa envia um Bitcoin Que irá ser mantido como lastro em uma wallet O envio correto e a posse efetiva do Bitcoin serão validados por um grupo de 100 nós da rede Em um procedimento que é necessário haver um consenso de 51 deles no mínimo Uma vez que o processo for validado, o usuário irá criar um token chamado TBTC Eu acho que poderia ser SBTC né, mas tá bom Que pode ser usado para projetos DeFi na Solana Quando o usuário quiser retomar o Bitcoin original Deve colocar os valores relativos de TBTC para serem validados novamente Quando isso ocorrer, a wallet que guardava o lastro devolve o Bitcoin Isso daqui já na rede original dele O processo foi explicado pelos desenvolvedores Matt Longo e McLean Winkson Criadores do projeto, isso em uma entrevista, a revista Fortune, enfim Daí aqui eles dão algumas explicações a mais e tudo mais Bom, e a questão é que vocês sabem que eu sou um grande Eu fui um grande crítico da Solana durante muito tempo Isso porque basicamente a rede deles estava toda cagada uns tempos atrás Não vou tampar o Sol aqui com a peneira Não é porque a Solana está melhor hoje que ela não passou por uns perrengues Então eu lembro que teve um tempo que eu podia falar tranquilamente sem medo de errar Gente, a Solana tem uma métrica de um grande ataque hacker a cada 30 dias Ou um grande problema Então eles tiveram que resetar a rede Tiveram que desligar tudo e desligar de novo Eles tiveram que, assim, teve todo tipo de problema Atraso e tudo mais E agora, conforme vem as implementações A situação está começando a melhorar Começando a melhorar Só que, aí é que está O mercado das CryptoMas está com um volume financeiro muito menor Com uma quantidade de transações, quantidade de holders, enfim Muito menor do que quando a gente estava lá no período da alta Que ela estava toda hora sendo hackeada, sofrendo grandes ataques Então, a gente não tem como bater o martelo E saber de fato se a Solana está melhor ou se só o pessoal está ignorando Então quando a gente vê a próxima alta dos criptoativos E com base nisso A gente vê que não está sofrendo os ataques da DDoS toda hora Não está com a rede ficando lenta E as implementações realmente estão funcionando Aí a gente pode bater o martelo e falar assim Não, beleza Solana arrumou sua casa Ela resolveu seus problemas Fora isso, a gente não tem como saber Eu suponho que a coisa esteja muito melhor Eu acredito que as coisas estejam muito melhores Mas isso não é uma constatação Que seja algo muito plausível Sem a gente passar por uma prova de fogo Que seria um novo rally Uma nova alta do Bitcoin Que por consequência puxa as outras criptomoedas Eu admiro o pessoal da Solana No sentido de que Eles prometem que vão entregar uma coisa no prazo E entregam no prazo Isso é muito bom É um erro que a Cardano comete muito Ah, mas a da Cardano Ela só entrega o negócio quando está funcionando Ela não se compromete com o prazo Então se você não tem comprometimento Infelizmente você não tem um grande alcance no mercado Porque eu entendo que um atraso ou outro pode acontecer Uma modificação ou outra Aos 45 do segundo tempo Pode ocorrer Mas ainda assim eu vejo que A gente tem que ter um prazo Tem que ter alguns objetivos definidos Mesmo que aquilo seja um objetivo mínimo Para a partir daí alcançar pontos maiores Novos ápices, enfim Mas ainda assim é uma coisa que a da Cardano errou muito E uma coisa que a Solana até certo ponto acertou Talvez o melhor tenha sido Teria sido alguma coisa a nível intermediário Não se prender tanto a prazo Mas tentar cumpri-los E revisar melhor os códigos de certas questões Mas o que acontece é que então está lançando essa versão sintética Aí do Bitcoin Sem validadores é um número muito baixo Eu arrisco dizer que isso está já beirando aí Ou está dentro diretamente da centralização Não é um ativo descentralizado Como eu disse a gente não vai aqui tampar o sol com a pedeira Mas isso não significa que essa quantidade de validadores Talvez amanhã ou depois não venha a crescer Ou que o ativo não tenha valor nenhum Então o meu problema O problema que eu tenho Diretamente com quem? Com o pessoal do nicho das criptomoedas É quem diz ser algo que não é Então é isso que fica feio É um ativo que o pessoal fala Não, é descentralizado Pode ter certeza absoluta É descentralizado e não é Isso daí que é feio Ou então Alguém que diz que ser algo e não ser aquilo Nos outros canais eu reclamo tanto aí Das emissoras de televisão Pô, não tem problema você falar que você é de esquerda Mas não fica falando que é isento E criptomoeda também Ah, não tem problema você ser centralizado Pô, você pega por exemplo ações de empresa Não vale a pena comprar ação de empresa Dependendo da empresa compensa Dependendo da sua análise Dependendo de várias questões Pode compensar sim você Comprar ações de empresa Mas são ativos centralizados E nem por isso não presta Não é porque o pessoal das criptomoedas É muito purista nisso Às vezes, né Ah não, mas daí não é descentralizado E qual o problema? Qual o problema? Se o negócio valorizar Se der dinheiro Se realmente for pra frente Se é um projeto que você acredita E se os fundamentos são plausíveis Por que não? Então de mesmo modo Eu penso em relação a Solana E o desenvolvimento desse TBTC Dependendo de quem estiver participando Dependendo de como o projeto andar A gente pode ver que Talvez seja algo positivo sim Não sei se vai ter um sucesso tão avassalador Porque a Solana esfriou bastante Depois dessa queda Ela perdeu um pouco de posição aí Mas vamos ver aí na próxima alta Como que as coisas vão funcionar E aí